Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a bordo do canal Motorista Leandro Cabral. Passando aqui, galera, para desejar a vocês feliz ano novo, tudo de bom na vida de vocês, muita paz, muita alegria, muita prosperidade, muita saúde, principalmente. Passando aqui também, galera, para mostrar um pouquinho de como foi meu trabalho no final do ano. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe o comentário. E você que já é inscrito, muito obrigado pela companhia de sempre, valeu? Fique agora com o vídeo aí, tamo junto, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Música